Isso sim, está um luxo, não é, Madeu? Um luxo. Capricha. Lindo. O socorro, Sampaio, hoje a gente vai começar falando sobre a barragem que foi destruída e as suas consequências na Ucrânia. Olha, Madeu, as informações sobre a barragem é uma região que está em guerra, a gente sabe disso, então isso depende de que lado. Eu vou começar pelas informações do lado ucraniano. A Ucrânia avisa, informa que há 29 cidades e vilas, isso dos dois lados, russa e ucraniano, que já estão totalmente alagados, que há milhares de pessoas sem água potável. A Ucrânia também informa, peraí que eu perdi o texto aqui, o texto sumiu, que também informa que cerca de 2 mil pessoas já foram retiradas e que 100 mil hectares agrícolas estão completamente inundados. A retirada dos moradores das áreas de risco continua e a Ucrânia também informa que o nível da água vai subir ainda mais um metro nas próximas 12 horas. Já a Rússia, que controla essa região desde o início da guerra, informa que sete pessoas estão desaparecidas, a Rússia declarou estado de emergência na região, informa que um parque nacional que existe na área está totalmente inundado e que centenas de bichos morreram. A Rússia também informa que em algumas cidades, 80%, ou seja, 80% de algumas cidades estão totalmente embaixo d'água. Eu não sei se a Brisa, se deu tempo para a gente mostrar aí uma imagem de um garoto que estava totalmente ilhado e ele recebeu água no teto de casa, essa é a imagem, através de um drone. O drone foi lá e entregou água para o garoto. A troca de acusações, quem destruiu a barragem, essa troca de acusações continua. O presidente Putin, que culpa a Ucrânia pela destruição, disse hoje que foi um ato bárbaro e também quem já entrou aí nessa quem fez o quê foi o presidente, o recém-releito presidente da Turquia, Edoğan. Ele sugeriu, disse que conversou com os dois presidentes, da Rússia e da Ucrânia, e agora ele está sugerindo uma comissão de agentes, de especialistas internacionais para investigar a destruição da represa. Os dois países, Rússia e Ucrânia, não se manifestaram. sobre essa comissão internacional. Amadeu. Essa imagem, pode deixar, Naja, deixa eu continuar a imagem. É impressionante, né? O drone, está aí, até o reflexo lá, a sombra do drone no teto, levando a água para o garoto, estava ilhado dentro de casa, e deixou a água na mão dele. É impressionante isso. Mas nenhuma cena como essa comove esse povo que alimenta, e deve ser muito dinheiro, sabe? Eu só posso chegar a essa conclusão que deve ser muito dinheiro nos bolsos de muita gente para alimentar essa máquina de guerra, que destrói represa, mata gente, transforma a vida de milhões de pessoas. Olha, essa insanidade deve gerar lucros bilionários, porque fora disso não há explicação. Sinceramente, fora disso, não há explicação. Meu Deus! Quem quer comentar? Rapidamente, por favor. João, vai. Aí é uma coisa que a gente já esperava que fosse acontecer, como, mais uma vez, eu digo, uma retaliação, a ampliação da ajuda que deixou de ser uma ajuda humanitária e de defesa e passou de ser uma ajuda de guerra mesmo. Aquela famosa guerra por procuração. Você até falou ontem, né? E aí a Rússia vai e eleva o tom. Cíntia? É, essa situação que se arrasta e que não tem previsão, não tem... Nem aquele... Perspectivo, né? Assim, o armistício. Não, não tem... O cessar-fogo, não tem... E há um interesse em não ter. Pois é, o interesse é de não parar. É claramente. Isso é o que mais dói. É claramente que há um interesse. E quem se arvora no direito de tentar fazer isso, como o próprio presidente Lula tentou fazer, é rechaçado. Porque há uma grande indústria hoje pela manutenção dessa guerra. Porque isso é uma guerra também ideológica, não só. Rússia e Ucrânia. E é comum também, né? São grandes impérios que querem ver que a Rússia realmente detonada. Eu não estou aqui, gente, defendendo o Putin, não. Eu estou dizendo que por trás dessa guerra é hoje um pano de fundo para a disputa de poder econômica e ideológica que existe no mundo. Põe não, Kátia. É, e as guerras, essas disputas, elas não são novas, né? E as guerras sempre são transformadas nesse pano de fundo. O problema hoje é que o mundo, ele, globalizado, ele sente, o mundo todo sente essa guerra, essa guerra, ela está causando prejuízos. Claro que, para quem está lá, para os ucranianos, para russos, é diferente, mas ela tem prejuízos, o mundo inteiro está perdendo com isso. E mesmo assim, há essa persistência, como a Cintia falou, e o Amadeu, realmente há forças maiores ganhando muito com isso para explicar a continuidade desse desastre. De um lado e do outro, né? E do outro, exatamente. Infelizmente, Amadeu, nós observamos que nem de um lado nem do outro há uma abertura para o diálogo, para o fim, a essa guerra. Enquanto isso, a população ucraniana é quem realmente sofre. Então, imagens como essa são entristecedoras e estarrecem pela falta de humanidade que essas lideranças internacionais têm, mais especificamente a que me refiro ao Vladimir Putin, também ao presidente ucraniano, que não chegam a um diálogo, não chegam a um acordo para finalizar essa guerra. Nem quer, pelo menos o armistício, o cessar-fogo, sei lá o quê. Ô, socorro, Sampaio. É só o Putin sair da Ucrânia, gente. É a coisa mais fácil. Ele invadiu o país soberano. É só ele sair bye-bye, tchau, pronto. Mas essa é a questão. E se ele não sair? Mas esse é o problema, Amadeu. Ele invadiu o país soberano com o presidente eleito democraticamente, porque ele acha que é dono por parte do país. Socorro, e o Papa? Vai fazer uma cirurgia de emergência? Não, ele já fez, Amadeu. A cirurgia do Papa já acabou, foi uma cirurgia sem complicações e o Papa, e o Papa já está se recuperando em um apartamento do hospital de Melli. Foi uma cirurgia abdominal, cirurgia com anestesia geral, durou cerca de três horas. E o Papa agora vai ficar internado, a equipe médica já havia avisado que ele vai ficar alguns dias no hospital até que se recupere totalmente. Todos os compromissos, as audiências do Papa foram canceladas até, no mínimo, o dia 18 de junho. O Papa tem duas grandes viagens, dois grandes eventos no próximo mês de agosto, que é a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, e no final de agosto ele já confirmou uma viagem para Mongólia. O Papa chegou no hospital um pouco antes do meio-dia, o Papa chegou num carro com vidro fumê, ele usou uma passagem secundária, o Vaticano anunciou hoje cedo essa cirurgia abdominal de emergência, cirurgia que foi decidida nos últimos dias pela equipe médica, é uma hérnia, segundo o comunicado do Vaticano, que está causando sintomas que causava, a cirurgia já acabou, causava sintomas recorrentes, dolorosos e agravantes. O Papa chegou a participar da audiência geral de hoje, a audiência da quarta-feira na Praça de São Pedro. A cirurgia em si não é complexa, mas tem dois fatos aí preocupantes, diz que a idade do Papa, 86 anos e o estado de saúde dele. No último mês de março ele ficou internado, na época o Vaticano disse que foi com uma bronquite, depois o próprio Papa assumiu que foi uma pneumonia aguda. No último mês de maio o Papa teve que cancelar compromissos, porque disse que não estava se sentindo bem, estava com febre. em julho de 2021, ele já permaneceu dez dias internado no hospital para cirurgia do colo, disse que teve sequelas da anestesia, Papa também que a gente vê que tem problemas no joelho, tem dificuldades para andar, às vezes precisa da ajuda de uma cadeira de rodas, então agora é essa grande torcida aí para o Papa para que ele se recupere rapidamente, Amadeu. Aleluia, Amém. E agora vamos à manchete, olha a manchete da Socorro, que é justamente a melhor notícia para nós brasileiros no esporte hoje. A Bia Haddad faz história e emociona o Brasil no torneio de tênis em Roland Garros. Vamos lá, Socorro! Bia Haddad, que não é parente do ministro.